E aí, João, tá suave aí? Tô suave. Tá suave? E essas correntinhas aí, João? É o tanto, ó. E aí, dá uma mão aí. Vou dar. Quer trocar a minha aqui, ó? A minha tá suave, ó. Não. Vixe, logo. Vixe, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Continua. Que cara tá, mano? Não foi nada, vai. Não foi nada, hein? Não foi nada, hein? Não, não. Quer trocar a minha aqui, João? A minha tá suave? Não, não, eu tô suave. Aí, eu faço essa aqui, ó. Não, pai, tu suave, vai. Porque é muito grande, rapaziada. Pra ficar no meu braço e ficar caindo, ó. Sei lá, mas a minha tá suavinha, não tá, João? Tá suave. Por que não dá uma... Dá uma aí, João? Não, João. Por que não? Não, ouro com prata não dá, não. Você tá falando o quê, João? Você tá usando ouro com prata? Não, eu usava, parça, mas parei. Tá, então, o que você tá falando? Agora é só assim, rapaziada, ó. Só prata. Tá, levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Deixa eu mostrar a caminhada aqui, ó. Rapaziada, ó. Iniciando mais um vídeo top aqui pra vocês, mano. Calma aí, João. Deixa eu começar a caminhar. Então, iniciando mais um vídeo top pra vocês aqui, rapaziada. Ó, já deixa muito likezão no canal, mano. Se inscreve quando é inscrito. Tô com o Shrek aqui hoje, mano. Ele vai subir esse T... Tzão. Vai subir esse T aqui, rapaziada. Então, vamos ver aí. Já acompanha aí. Vocês acham que o Shrek vai cortar? Já comenta aí. Mano, acho que você vai cortar uns quatro com ele, João. Eu quero saber da minha. Tá aqui, João. Não. Tá embolado aqui, ó. Cuidado aí, João. Aí, ó. Já tem uns... Nossa, aquele ali, Shrek. Ixi, vai virar o carro. Como ele já fazia? Calma aí. Aí, o carro passou. Agora vai. Eita! Olha o bagulho que não subiu. Olha que tá a chave, hein. Aí, ó. E, rapaziada, mano? Tomou a cota sem gravar, né? Ah, parou! Parou! Parou, ah, parou! Não, e olha esse pipa, rapaziada. Tá puxa, logo na bolinha. O quê? O que? O amparo. Isso aí, louco, bora. Aqui tá a chave, hein, rapaziada. Olha só o pipão hoje. E tudo o pipão que vem lá... Tudo o pipão que vem lá de baixo, né, João? É. É isso aí, mó atalho, João. É mó atalho, meu papo, parça. O cara é você, ó, comendo. Então é isso aí, rapaz. O mulher do pé. Não, não, ó. Não, nós dois tá aqui, tia. O mulher do pé. Aqui, já foram. Então é isso aí, rapaziada. Mano, eu vou explicar porque eu não tô gravando, rapaziada. Os caras foram mesmo? Tipo assim, hã? Ah, parou. Quem? Raparou, João. Deixa eu limpar a câmera porque parece que tá suja. Então, rapaziada, não tô gravando. Você já tá gravando, João. Não tô gravando por quê, rapaziada. Mano, vocês devem saber aí, quem me acompanha no Instagram, mano, eu sou de manhã, rapaziada. Ei, você tá chato. Eu sou de manhã. Hein, rapaziada? Eu sou de manhã. E tipo, enquanto eu chego, mano, eu chego cansadão. Aí onde eu encosto, eu durmo. Não. Nem é questão de ser morto, João. Porque tipo assim, ó. Morto, morto. Você tem que saber, João. Ser morto. Vai, grava lá. Então, vambora. Aí, ó, fazendo balaçar. Bote. D versus bolinha. Ixi, o seu parece menor, hein, João. Eita aí, tá pegando rabiola e linha, rapaziada. Pegou rabiola e linha. Pegou rabiola e linha. Cortou rabiola. Xuecão, xuecão, rapaziada. Vem pra cá, João. Tenta vim pra cá. Aí, rabiola indo embora, rapaziada. Cadê? Olha lá. Eita aí, rapaziada. Eita aí, rapaziada. Eita aí, tá vindo o maior carro velho aqui. O que aconteceu? Caramba, mano, esse carro, velho. Afemaria aqui. Só tem carro. Carro, velho. Aí. Ó o outro já vindo aí. Ó o que o Xuec fez com aquele. Ó o que o Xuec fez com aquele. Tô vendo, tô vendo. Tem isso aí, rapaziada. Mano, já me acompanha lá no Instagram, mano. Pra você não perder nenhum dos stories. Segue lá o Xuecão, que tá gravando com nós aí. Mano, você tem que começar a gravar um vídeo também, hein, Xuec? Não mandei gravar vídeo, não. Não que eu. Você tinha criado aquele canal lá. Mano, mandei gravar vídeo, não. Então segue o Xuecão lá no Instagram. Abriol. Dei lá em 10k, mano. Eu sei o Insta. Eu sei o Insta de cada um, mano. É. Então é isso aí, rapaziada. Segue o Xuecão lá, mano. Mano, eu posto meu dia a dia pra vocês, mano. Toda hora eu tô postando uns stories lá. Na escola, mano. Eu sou muito zoeiro, tá ligado? Aí, tipo, qualquer coisinha eu vou lá e gravo meus stories do nada. Tá ligado? Então já acompanha lá no Insta, lá. Chega o Xuecão aí também. E hoje nós estamos com o quê? Com a tecnologia... Da U. Da U. E aí, Coquinho? Do vinho. Aí, ó. Estamos com a tecnologia da U aqui, ó. Da U, do vinho, é o quê? Do vinho. Do vinho? É do vinho. E aí, rapaziada. O que vocês acham que é essa tecnologia? O bagulho tá brilhando, ó. Eu quero que você grava lá, ó. Você é louco, não, Xão? Pode ir, Xão. O Xuec já fez a bagaceira ali com a rabiola do bolinha. E já tá indo pro relo de novo, rapaziada. O que o dele agora tá pronto? O dele é maior que o meu. Desfocou, Jão. Ô, negócio de iPhone é chato, hein, mano. O dele é maior que o meu, Jão. Aí eu percebi, bichão. Tem que mandar a linha aí. Ah. O dele é maior que o meu. Você é louco, hein, rapaziada. Comenta que vai dar isso aí. Relo de pipão, hein. Mano, você não pode se focar na hora, mano. Eita, 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 rapaziada. Eita, 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 eita. Saiu? Tô merrendo. Ah, não, viado. Saiu da linha aí, ó. E os caras tá lá na igrejinha lá, rapaziada. Oxi, oxi, quer o que aí? Quer o que aí? Ficar lá na linha dele, Rogério. Ah, eu vou pegar o pipa aqui na hora, viado. Saiu da linha, ó. Saiu da linha aí. Vou perder a força aí. Ah, mas tá suave, né, Jão? Você bagou a sua pipa dele inteiro. Mas você é louco, tá suave, não sabe? Vamos lá na igrejinha lá. Vamos. Os caras tá lá na igrejinha, rapaziada. A gente tá lá mesmo, é o Júnior, Salvador. Ai, subiu um daí agora, Jão. Vamos lá, rapaziada. Você é louco, Jão. Até isso, bora. Tá bom, tá bom. Olha o que aconteceu aí, o que aconteceu. Vai perder ainda, nós pegamos aqui e já empinhamos. Aí, ó. Que boca de bacumba, mano. Olha lá, caiu pra lá, ó. Aí, a linha, pega aí, pega aí, careca. Pega, careca. A linha aí, Jão. Aí, pega, pega, pega. Segura, segura aí. Pega, pega. Pega, pega, Jão. Moleque mongo. Dá um trancão, dá um trancão. Dá um tranco. Dá um trancão, Jão. Dá um tranco. Vai. Dá um trancão, dá um trancão. Estoura. Dá um trancão. Que moleque mongo, mano. Que moleque medroso, mano. Dá um trancão, cara. Ninguém vai te arrasar, não. É, Jão, ninguém vai te pegar, não. Ô, doente. Ninguém vai te bater, não. Pensa a boca aí, será que presta? Hã? Será que minha boca presta? Como assim? Ó, que maior boca de bacumba, Jão. Ele falou aqui assim... Vem pra estourar. Vem pra estourar e... Estourou. Eu de trinco. Coitado. Coitado. Você é rabiola ou pipa do cara? É, eu vi, Jão. Olha lá, foi bem na rabiola. Já vamos lá na igrejinha lá. As barras com os caras. Vai suar, filho. Tá rabeijando o que quer. Tá rar de medo dele. Você tá com a boca bem de mim. Vai, Luquinha. Você não sabe andar de bike, não. Eu nunca vi o Luquinha andando de bike. Bora lá, bora lá. Mas tá suave, né, Jão? Só porque eu perdi meu pipa, Jão. Ah, mas... Sai, Luquinha, você bagaçou o pipa dele. Os dois tá aqui, Jão. Os dois perdeu o perebo aí, ó. E, bactéria? Sai, Luquinha, nunca mais... Nunca mais vi você andar de bike. Só o seu pai tem pipa, ó. Sei lá, vi lá. Nunca mais vi você andar de bike. Desistiu de andar de bike, é? Mas minha pica também. Que? Minha pica também. Você quer pica? Você quer pica? Porque ele pica na sua, cara. Tchau, as ideias dos caras, mano. Os caras são todos loucos. Tá pedindo Netflix. Tira não, Jão. Por causa do Luquinha. Por causa do Luquinha. Por causa do meu pai, ó. Falei, ó. Agachado. Que é? Que louco. De novo. Isso aí, pai. Vamos pipa aí. Vamos pipa aí. Foi de trinca, hein? Foi de trinca. É, Jão. Você viu o que ele tomou? Né, mano? Foi de trinca. Foi de trinca, Jão. Foi de trinca, Jão. Foi de trinca. Foi de trinca. Me dá aí, Jão. Não vai falar nem nada. Me dá, Jão. Me dá, Jão. Me dá, Jão, que eu vou subir o outro. Vou na sua tia. Os caras se parpando. Ave Maria. De lá não dá pra ver nada, Jão. Minha linha travou no cio tudo. Foi mesmo. Aí, já tá laçando aí de novo, ó. Eu só vi aí, rapaz. Eu não vi, ó. Vai ficar atrás dele. E nós não ficou réu não, foi? Não, logo até o réu. Não, logo até o réu. Olha, Jú. Ficou louco, hein? Ficou louco, hein? Ficou, caralho. Ficou, foi réu. É, Jão. Mete louco, nós. Ó, eu não queria cortar a rabiola. Caramba. Aí, agora você vai ter que botar pela rua, hein? Cipá. Tá pedindo, Netflix. Olha lá, rapaz, garoto. Um vela aí. Olha o seu parmão, pipa. Cê sei. Você vai pular ali, hein? Hã? Vai pular ali? Não. Aí, subindo de lá também, ó. Você vai pular lá? Não. Aí. Arruma um pipa aí, Marco. Mas é isso aí, rapaziada. Ó, acho que vou estar ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado, velho. Deixa muito likezão no canal. Se inscreve aqui na inscrita aí. Segue lá no Instagram, lá, rapaziada. Mano, eu posto meu dia a dia pra vocês. Toda hora que eu posto meus storiesinho lá, mano. Segue o Shueck aí no Insta também, né? Gabriel, ainda lá em 10k. Segue o Júnior lá também, que gravou o vídeo top aí, ó. Se vocês que quiser ver de outra câmera aí, de outra visão, vai lá no Júnior lá, ó. Que tá gravando aí também. É isso, rapaziada. Então é isso. Deixa, mano, esse likezão muito aí, mano. Pra ajudar nós aí. Então é isso, ó. Forte abraço aí, ó. Ó o mesmo gato. Montuinha. Um, dois, três, ó. Vai ser aquele filho de hoje, que isso torna todo mundo em cima. Três, o preto que é o gato, tá, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. É isso. Forte abraço. Tamo junto. Falou. É isso. Falou, falou. Falou. Falou.